Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá, doce gostoso! Hoje a gente vai comer Poop Tarts! Que Poop Tarts, rapaz? Poop Tarts? Não, eu falei errado. Hoje a gente vai comer Poop Tarts! Ah, bom! Melhorou! Seguinte, isso é um docinho tradicional na América do Norte. É muito bom! Muito bom! E essa é uma edição limitada. Ela é o de Crazy Berry, o Berry Maluco, do Eric. Aqui as características, ó. Aqui as instruções. Pause o vídeo se você quiser ler. Você tem que colocar o micro-ondas. Três segundos. Três segundos. Três... 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 Três segundos. Tá zoando, né? Esse moleque maluco. Três segundos, Eric. Vamos abrir? Sim. Será que é bom? Sim. A gente já sabe que Poop Tarts é sempre bom. Sim, já que a gente nunca comeu no micro-ondas. Nunca no micro-ondas e a gente nunca comeu de Crazy Berry. Vamos experimentar, então, o Berry Maluco, hein, criançada? Yeah! Boi! Yeah! Boi! Vamos abrir. Ó, ele vem quatro. Vem embalagens individuais. Vamos dançar. É o efeito do Berry Maluco. Nem comeram aí. Ó, ele vem em uma embalagem individual. Acho que é pra criança levar pra escola também, né? Sim! Mas é minha escola. Porque eu tenho uma escola. Você tem uma escola? A escola é sua? Você adora uma escola? Sim! Eu tenho uma escola. Você também tem uma escola? Sim, eu tenho uma escola. Você é só tudo maluco. A gente vai comer sem esquentar primeiro, pra ver se é bom ou depois a gente esquenta também. Acho que vai ser melhor esquentar. Vamos ver. Vamos abrir lá, meus queridos. Olha aí. É uma comida festiva da criançada. Olha que bonito. Eu não gosto desse... Você não gosta do tan 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 tan... Ah, minha filha. Tan tan tan... Agora eu gosto do meu dedo. Tan tan tan... Seguinte. Olha que bonito que é. É tipo uma bolachinha. Tá bem bonito. Esse daqui a gente vai comer fria mesmo. Depois a outra a gente esquenta. Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa, ele é recheado. Muito bom. Olha como é que é dentro. É recheado, tá vendo? Primeira vez. Primeira vez. Hum. Hum, que delícia. Deixa eu ver aqui. É muito bom. Pop Tarts é sempre bom, né, Eric? Hum. Pop. Pop. Foi no Popcorn. Popcorn? Pop Tarts, maluca. Pop, 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 pop. É muito bom, hein? Hum. Que delícia. Eu não gosto de tan tan tan. Tan tan tan. Tem um pouco de atuação aí. Bom, vamos esquentar esse então, hein? A ver se é bom. Três horas later. Três horas later, Eric. Manda conta. Três horas depois. Bom, estamos pronto no micro-ondas aqui e vamos esquentar aqui. Papai, falou três segundos. O Eric está preocupado que falou três segundos. Eu vou deixar um pouquinho mais. Maximum of three seconds. Entendi. Mais um pouquinho. O Eric está com medo de explodir o negócio. Não. Pronto. Pronto. Já esquentou? Tem que esperar agora por um minuto, senão ele queima. Bom, meus queridos, está aqui. A gente esperou já um pouquinho, né? Ele fica bem quente mesmo. Eu deixei mais ou menos dez segundos. Ele fica bem quente. Só falou três. Falou três, mas eu deixei dez. Inclusive o cheiro dele muda um pouco. Vamos ver? Hum. Posso ser primeiro? Fica mole. Fica mais mole mesmo. Papai, eu não vou fazer primeiro porque... Hum, é muito quente. Vocês vão queimar a língua. Hum. Mas fica bom mesmo. Fica bom quente. Hum. Tem geleia. É tipo uma geleia dentro mesmo, não é, Leninha? Fica bem quente. Mas fica bom, hein? Quente ali fica melhor, não fica? Eu acho que é melhor pra tentar bem. Não, fica muito bom. Tem essa geleinha dentro? Muito gostoso. Pode ir até três. Pode ir até três. Opa, tá bom? Bom, nota. Ai, meu Deus. Quatro? Vai, eu tô entrando. Bom, a Lorena deu nota quatro por quê? Você não gostou? Pouco. E você? Mil. Eu dou nota. E um. Não, tá minha também. Não, eu dou um três. Um e quatrocentos e duzentos nove. Nossa, boa nota. É isso, meus queridos. Esse foi o Pop Tarts. Bom, Eric? Todo mundo dança. Todo mundo dança. É porque é Crazy Berry. Crazy Berry. Dança. 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 Você tá tudo maluco, né? Seguinte, se vocês quiserem que a gente mostre mais Pop Tarts aqui no canal, a gente mostra porque tem vários sabores estranhos. Inclusive, tem até aquele negócio maluco, né, Eric? O que você chama? Smores. Tem um Pop Tarts de smores. Se você quiser, a gente mostra pra vocês. É uma coisa tradicionalíssima aqui. Então, comentem e a gente mostra mais. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. A Lorena tá Crazy. E é isso aí, meus queridos. Mua! Aaaaaaah!